E agora uma matéria deliciosa para você. É uma surpresa do Chef Júnior, que comanda a cozinha do restaurante espanhol La Plancha, que fica lá na 209 Sul. Chef é aquele profissional que cuida das receitas e também de toda a logística de uma cozinha. Então anote aí a receita do Chef Júnior. E se você não conseguiu anotar tudinho, vai lá no nosso site, no www.tendenciasenegocios.com.br. Você também pode escrever para o Chef Júnior e também tirar algumas dúvidas na cozinha sobre receitas, como servir, o que servir e muito mais. Ou seja, dar um show quando receber amigos e familiares. Veja só. Boa tarde, pessoal. Seja bem-vindo ao nosso programa Tendências e Negócios. Eu sou o Chef Júnior e hoje eu vou fazer uma receita típica espanhola do nosso restaurante, que é o arroz, polvo e brócolis. Espero que vocês achem fácil e gostem. Muito simples. Eu só vou refogar os ingredientes, que é a ave, cebola, tomate, cebola, temperável, amor de tomate. Você não vê que o passo a passo é muito simples. Um azeitezinho. Cebola também picada. Você vai tomar de sem pé, de batido. Logo em seguida, eu vou temperar já com sal e a páprica. Lembrando que a páprica é picante, que é misturada com a páprica doce. Na proporção, três doce para uma picante. Sal e páprica eu falo o mesmo que é a gosto. Eu boto uma quantidade aqui, eu acho que fica sempre legal. Vai ficar um refogado agora, um vermelho escuro. Agora a gente compra o próprio. Esse próprio que ele foi cozido, batido, picado, né? As pessoas falam, ah, só a folha. Eu uso ele batido com a parte do talo. Eu aproveitei quando eu cozinhei o nosso polvo, para fazer, eu já falei uma coisa pré-cozida. Aproveitei o caldo dele, a água dele, né? Eu tirei o polvo também. Passou no chinoa, um coador qualquer. Eu vou utilizar aqui, para ressaltar o paladar do polvo. Se não tiver, pode ser um caldo de legumes, se não tiver, pode ser um caldo de camarão, não. Caldo não muda muito o gosto. O máximo que a gente pode usar é um caldo de legumes ou um caldo de peixe. Mas se tiver o caldo com a água do polvo guardado, melhor. E esse caldo, ele está bem quente, para não perder o cozimento. Se não tiver como fazer um bolo de tomate, pode comprar um bolo de tomate pronto. Eu boto o arroz só para complementar esse prato. Não boto muita quantidade dele, não. Eu gosto que ressalte mesmo um pouco do brópolis e do couro mesmo nesse prato. Você vê que não botei a quantidade muito grande. Então, por isso, fazer um risoto. Você vai mexendo ele, vai misturando. As pessoas me perguntam, você pode fazer esse prato com arroz de carnarolha, arroz albóreo, que são os arrois típicos italianos para fazer risoto. Gente, pode utilizar sim. Agora a gente vai arrumar aqui para entrar com o polvo. Coloquei o caldo, misturei tudo, arrumei aqui, botei fogo baixo. Agora a gente vai deixar cozinhar em torno de mais uns 10 minutinhos. Depois a gente volta aqui para finalizar o prato. O prato finalizado, agora eu vou lá servir. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima vez.